Bom, essa canção sempre me tocou profundamente, mas parece que ela ganhou um outro significado durante esse período de confinamento. Falar de uma poesia que traduz esses sonhos que a gente deixa encostado e que podem passar e que a gente almeja esse gosto de sol, de ir em busca de sonhos. Nessa poética densa, brilhante, do Ronaldo Bastos e do Milton Nascimento. Enfim, eu quis trazer essa canção para o meu disco e transpô-la para o estúdio. Foi extremamente desafiador, não só para mim cantando, mas também para o Pupilo, para o Andréas. Acho que o Pupilo trouxe muito do Naná, grande ídolo e parceiro dele, mas especialmente parceiro do Milton. E o Andréas também se questionou muito como traduzir toda essa densidade melódica, rítmica, harmônica no violão. Então foi especial, eu tenho muito carinho por essa sessão.